E nada mais é do que uma fruta que é uma encostada na outra e falta luz para produzir clorofila. Essa fruta clara, assim, ela só é destinada para o mercado interno nosso, nacional. A fruta para ser exportação, ela tem que estar toda vez. Então, os tamanhos menores, você acha que você tem uma maior porcentagem disso aqui. Isso aqui é descartado, nós não aproveitamos. Só aproveitamos fruta verde. E o tamanho varia de 48, 49 milímetros até 60 milímetros o diâmetro. E o tamanho varia de 48 milímetros até 60 milímetros.